Abertura 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 Valeu a turma de governador, governador! Aí meu abraço, pessoal de Nova Serra! Ô pessoal! Quem aí pode pegar no meu pau? Tomes, Tomes, Tomes e Nirola! Bom, bom, bom! From dos Don Gl � rola! Agradecemos a toda governadora Matare! Wuh! Tampas, tampa, mini-ho, lá! Tampas, tampa, mini-ho, lá!